Bom dia! O perfil da generosidade. Se perguntarmos a 10 pessoas que querem ser milionárias, quantas levantarão as mãos para dizer sim? Sim. Se perguntarmos a 100 pessoas quantas querem ser generosas, quem responderá sim? Quase sempre pensamos em primeiro ter dinheiro para depois distribuí-lo. Pode ser que o volume doado pelos que têm muito seja grande, mas não será maior que a soma das ofertas típicas de uma viúva pobre, aquela observada por Jesus e que deu a única moeda que possuía. Os que pouco têm também querem ter mais e podem estar igualmente controlados pelo desejo de ter mais como a razão de ser de suas vidas. A ambição não é exclusiva de alguma classe social. De igual modo, a generosidade não é exclusiva de classe social alguma. Generoso é quem considera o outro como seu igual. Generoso é quem, tendo algo nas mãos, pensa em usá-lo para si e também para o outro. Generoso é quem se emociona diante da necessidade do outro. Generoso é quem doa dinheiro, se tiver, comida ou água, se tiver, roupa ou calçado, se tiver. Generoso é quem sente compaixão, como a pessoa de posses que doa dinheiro, que faz uma comunidade se desenvolver. Como a mulher que ensina a outra a costurar. Como o homem que ensina uma criança a ler ou a contar. Como o jovem que se junta para construir ou reconstruir uma casa para o pobre viver. Que o seu dia seja generoso. Eis aqui o desejo de Israel Belo de Azevedo.